No dia 11 de agosto de 2008, eu criei um blog sem nenhuma pretensão e se passaram 16 anos. Estamos aqui agora no YouTube. Por acaso também, no 11 de agosto de 2012, eu comecei a minha vida fazendo lives. E eu preciso trazer aqui para dividir com vocês a revista que transformou a minha vida. Porque foi através dessa revista que o Cogumelando nasceu e que o meu interesse de falar de videogame surgiu. Vamos revisitar ela e comentar folha a folha. Aí está. Veja só. Não é uma revista antiga. Eu já tinha acesso a várias revistas. Mas é essa, de fevereiro de 2001, que mudou tudo para mim. Por quê? Porque nessa época, mais do que qualquer outro momento, eu comprava as revistas, dada a minha incapacidade de ter os consoles do momento. Então, como eu não podia ter ali o 64, porque eu optei pelo Playstation 1, o GameCube que veio depois, eu não tinha os Game Boys, eu tinha, entre aspas, através da revista. Então, essa daqui, cara, essa revista, ela é muito mais... Você já viu esses vários Marios na capa? Ela trata da vida do Mario, dos jogos que se comporam. E essa é a propaganda que eu mais me lembro, a do Paper Mario. O Paper Mario que eu estou jogando atualmente, esses screenshots do jogo estão cravados no meu cérebro. Temos aqui o editorial. Muito legal ver esses nomes aqui do lado. São Odair Braz Jr., Pablo Miyazawa, Eduardo Trivela. Cara, esses nomes são... Eu tenho esses nomes na cabeça. Na cabeça. Porque eu lia isso daqui, tudo. Tudo, tudo, tudo. André Forastieri, tudo, cara. Eu lia isso, tudo. Essa Conrad. Sempre achei muito maneiro a Conrad lançar revista de videogame, porque tem um Pac-Man nela ali, né? Game Boy está chegando. Sim, cara, o Game Boy estava vindo. Que design bonito tem esse Game Boy, né? Cara, o Game Boy Advance, eu olho para ele e ele me dá vontade de jogar. Alguns jogos ali anunciados, né? O F-Zero. Cara, o F-Zero é uma coisa muito interessante no Game Boy Advance, porque tem vários F-Zeros pro Game Boy Advance, que às vezes as pessoas pensam que são portes do Super Nintendo, mas não são, eles são outra coisa. Tem até jogo que só ficou no Japão. De F-Zero. Acredite se quiser, só ficou no Japão. E são bons, tá? São legais pra caramba. Pouca gente jogou. Deu uma chance. Taktizogri, Gaiden. Ainda não joguei, mas tenho muita vontade. Eu gosto de Taktizogri e eu ainda não consigo zerar nenhum, cara. Por quê? Porque eu tenho que me dedicar a um jogo estratégico. Eu não consigo, embora ele seja um jogo legal, pra você salvar e tal, jogar no portátil, exportar tais novos. É divertido até. Mas eu gravo os meus gameplays. Então eu não consigo às vezes jogar no portátil. É uma pena que eu não consigo. Porque eu transformo tudo em vídeo, né, cara? É o meu trabalho. Ele se confunde com a minha vida. Agora, esse Medical Vacation eu joguei. Joguei ele com tradução de fã em 2020. Que era quando esse cenário estava sendo feito, eu acho. Em 2020. 2020 pra 2021. Eu não tinha cenário no começo do YouTube, né? Esse Medical Vacation, ele lembra bastante o Secret of Mana. Eles até comentam ali, ó. Que é uma empresa criada por quatro ex-funcionários da Squaresoft responsáveis pela criação do Secret of Mana. Sim, lembra muito o Secret of Mana. Poderia ser um Mana. Mas eu não fui longe nele. Olha, eu só experimentei. Mas, cara, essa imagem dele, dando um aproximado nela, esse print me chamou muita atenção. Esse print ficou gravado na minha cabeça. E, de fato, o jogo é muito bonito. Ele é mais bonito na revista. Porque qualquer jogo fica mais bonito em revista do que na realidade. Isto é fato. E algumas coisas interessantes aqui, cara, nessa lista de lançamentos do Game Boy Advance, é que os jogos, às vezes, eles mudaram o nome, né? Por exemplo, aquele Game Boy Wars Advance, ele virou o Advance Wars. E aí a gente não sabe qual era o jogo exatamente. Mas está ali. O Golden Sun está misturado ali na letra G. E mal se imaginaria que seria um dos RPGs mais lembrados do GBA, né? Mas o quê? A gente tem Silent Hill Play Novel. Não joguei, mas eu acho que eu sei que jogo é esse, né? É um de telinha congelada, não é? Castlevania Circle of the Moon está ali sendo citado, né? Que vão sair com o console 21 do 3. Muita gente não gosta dele, mas eu curto esse Castlevania. Eu gosto muito de Castlevania Metroid Bunny. Cara, olha só. Relações perigosas. Confirmado. O SEGA vai mesmo criar games para a Nintendo. No final de janeiro, um jornal japonês divulgou a bombástica notícia de que a SEGA iria parar de fabricar o Dreamcast para se dedicar apenas ao desenvolvimento de games. É verdade. Cara, é essa notícia. Primeiro choque foi o Dreamcast ser puxado da tomada quando a geração 128-bit estava no seu ápice, né? No Brasil não se sentiu tanto isso porque a gente sempre teve console tarde. Mas muita gente teve o PlayStation 2 cedo. Então, assim, não foi tão sentido quanto lá fora, pelo menos na minha visão da época, mas foi mais sentido do que seria 10 anos antes, sabe? Porque nessa época eu mesmo ainda estava jogando Super Nintendo. Muita gente estava conhecendo o Nintendinho, mas já tinha uma galera pegando o PlayStation 2 aí cedo, né? O PlayStation 2 foi um fenômeno. É um fenômeno no Brasil. Agora as pessoas começam a ter a nostalgia dele e eu sinto que o PlayStation 2 foi novo para as pessoas porque independente da data de lançamento, que aliás o PlayStation 2 saiu antes do Game Boy Advance, é doido isso, né? Porque a gente pensa que o GBA é retro e o PlayStation 2 a gente tem dificuldade de aceitar, mas essa é uma longa discussão. Mas assim, você considera que não tem resposta certa para essa discussão. Tem argumentos, a gente se diverte trocando ideia, mas não tem nenhuma verdade nisso. Assim, verdade absoluta. Cada um decide o que é retro. Você consegue convencer uma pessoa com determinadas métricas. Ou não. Mas enfim, o PlayStation 2, ele foi novo, as pessoas comprando, 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 e imediatamente as pessoas, o número de pessoas passou a ter saudade dele como uma coisa antiga. Porque, sei lá, já são nos anos 10, talvez em 2013 ou 14, o último jogo, oficialmente o último jogo do PlayStation 2. Eu não estou nem falando de Bomba Pet. Embora o último jogo tenha sido um de futebola. E agora as pessoas já estão com saudade, assim, com uma pequena distância de anos, as pessoas têm saudade, já têm nostalgia. Então o PlayStation 2 é magnânimo. É uma coisa absurda. E o Dreamcast, vamos dizer assim, que ele queimou largada, ele saiu antes. No Brasil, nem todo mundo pôde ter de cara. Eu não conheci muita gente que tinha Dreamcast. Eu vi mais pessoas com Dreamcast do que Neo Geo. Então não é o console que eu menos vi na casa das pessoas. E assim, cara, acabou. O Dreamcast, ele carregava a esperança da SEGA. E aí, de repente, a SEGA parou de fazer o console. Vamos desenvolver jogo só. Tá bom, galera, ficou assim. Só que aquela turma que tem até hoje, a guerrida daquela guerra Nintendo e SEGA, do nada, vi os jogos da SEGA saindo pro Game Boy Advance. Isso foi um... Cara, foi uma coisa assim. Eu achei o máximo porque nasceram jogos muito bons. Eu gosto dos Sonics Advance, no Game Boy Advance, me amarro. Gosto deles, de verdade. Muita gente não gosta, né? Mas eu gosto muito de Sonic. Eu jogo Sonic todo ano. Já zerei uma penca. De Sonic antigo, já zerei quase tudo. Mas, caramba, as pessoas tomaram um banho de água fria. E, nossa, mas como assim? Pra Nintendo, aquela guerra... Bem aquela coisa do anos 2000, né? Aquela mudança, assim. Ai, meu Deus, os anos 2000 vai mudar tudo. Mudou pro videogame. Aqui uma coisa interessante, né? Pra onde vão o Dinosaur Planet e o Eternal Darkness. Esses jogos, de fato, foram pensados inicialmente pro Nintendo 64, mas foram cancelados e saíram pro GameCube. Bem até no começo do GameCube. O Dinosaur Planet virou aquele Star Fox. E o Eternal Darkness, um jogo de survival horror, que se passem em momentos diferentes da história, lugares diferentes do mundo. Mas é um jogo que, assim, pouca gente comenta. E eu acho que muita gente não jogou. E eu joguei alguma coisa dele e achei bem legal pros fãs do gênero. Acho que as pessoas deveriam dar uma chance a ele. Pô, esse Kirby Tilt and Tumble, eu até hoje não consegui jogar porque tem que tremer, tem que mexer o Game Boy. Mas eu tenho muita curiosidade com isso. Ali tem empresa Recria Guitarra 2 Horas. A Jackson Guitars criou. Cadê essa guitarra do Majora's Mask? Pra onde está? Onde está no mundo? E eu tenho vontade até hoje de jogar esse jogo aí da Disney de dança. Mas eu acabei nunca jogando, cara. Acabei nunca jogando. Essa notinha aqui é muita coisa da época, né? Quem compra console Nintendo by Gradiente se dá bem. Cara, Gradiente, muita gente tem nostalgia por causa disso da Nintendo. E eu, que eu tenho nostalgia mesmo da Gradiente, são aqueles toca-discos maravilhosos, aquelas, sabe, cara? Aquelas coisas. Eu tenho TV de tubo Gradiente. Eu tenho. Mais um Resident Evil. Cara, eu achei... Não parece ser um pouquinho de desdém? Mais um Resident Evil? Eu devo dar de bobeira. Não deve ser isso. Mas pareceu. Aí fala ali do... Cara, eu não consigo pensar no mundo que Resident Evil 4 não existe, né? Eu vi o Resident Evil 4 nascer. Eu vi as pessoas chamarem ele de porcaria. Muita gente não gostou do Resident Evil 4. E eu vi ele ser ressignificado pelo tempo e virar o jogo favorito de muita gente. Eu, particularmente, gostei bastante. E o Resident Evil 0, que está sendo citado ali, eu não joguei ainda. E eu tenho muita curiosidade. As pessoas não gostam muito dele, né? Mas eu tenho vontade. Temos aqui o Edgar. Ninguém mais lembra de personagem de Final Fantasy VI. De fato, saiu. Vários Final Fantasy aí pro Game Boy Advance. Eles têm uns extras, né? Como Final Fantasy VI. Ele veio com um chefe, um Kaiser Dragon, que supostamente foi cortado na versão inicial. E uma dungeon extra lá, dificílima. Aí, o Golden Sun aí, ó. O Golden Sun, da Camelot, né? E terá conexão com o Gamecube. Teve essa conexão pro Gamecube? No fim, teve. Eu não sabia disso. Deixa aí nos comentários. Se teve e como que ela era. Fiquei curioso. Ela é Monster Rancher, cara. Pô, Monster Rancher mania, tá ali falando. Não disse exatamente o que é o jogo. Mas, cara, eu queria um Monster Rancher que fosse mais Pokémon. Tem algum? Porque tem um de Pula Pula do Gugu, que eu gosto muito, Hope About, do PlayStation 1. E os outros são aqueles de botar CD da Oceane pra criar a loba no jogo. Cara, eu queria um RPGzão mesmo, assim. Pixel Art e tal, Pic Digimon World 3. Eu não sei. Teve algum? Eu não gostava do desenho de Monster Rancher na época, sabia? Eu arrumei de novo pra ver, pra ver se a minha opinião muda. Caraca, esses sites aqui das antigas, mano. Olha só, cara. Aquele site ali. Eeeh, meu Netscape. Aliás, acho que até o Internet Explorer bolado na época. Nossa, aquele design de Windows 98. Que saudade. Hum. A revista perguntando dos detonados, né? Caramba. Acho que muita gente comprava a revista só pra detonado. Será que eles estavam pensando em mudar algo aí? Ah. Esse comercial eu lembro muito, cara. Talvez é por causa dele que eu penso no Game Boy Color amarelo quando eu penso no Game Boy Color. Putz. Eu queria muito Game Boy Color nessa época, cara. Muito. Jogar Dragon Quest. Pokémon. Queria muito. Kleber Cruz da Silva ali falou que viu na internet uma imagem que o Link segurava uma Triforce nas mãos e quer saber se existe algum segredo não revelado que só a Nintendo World sabe. É não, né? Aparentemente, não. Isso não é... Cara, assim como Dragon Ball AF essas coisas espalhavam igual fogo e mato seco antigamente na internet. Essas mentiras, cara. Meu Deus do Senhor. Era um Dragon Ball AF foi a coisa que mais pegou pra mim. Era o meu Link segurando a Triforce. Muita revista vendeu com isso, hein? Hum. Cara, esse mal-humorado aí comentando de Zelda ele é exatamente uma parte da internet, cara. Olha o que ele comentou. Eu não aguento mais nenhum tipo de jogo de Zelda. Acho que vocês estão exagerando nesse troço. Há jogos muito melhores do que esse pra vocês encherem a revista. Meu amigo comprou uma joga a mais que tá se achando o máximo por isso. Ele trouxe o game aqui em casa e só fica jogando aquela porcaria e me enchendo o saco pra jogar também. Odiei a pergunta que vocês fizeram no e-mail da edição 28. Como pode alguém não gostar de Zelda? A Nintendo World sugere ele jogar e provavelmente ele não vai. Mas, cara, por mais que muita gente na internet fale bem de Zelda, eu sinto que muita gente não gosta. Cara, se eu faço uma live de Zelda muita gente não assiste. Eu sei outros produtores de conteúdo que também a galera não vê não vê live de Zelda, não vê vídeo de Zelda. Tem muita gente, cara, que não curte. Tem uma coisa assim forte com Zelda que não gosta. Não é a minha franquia favorita mas eu não desgosto não. Eu gosto bastante. Tem os jogos de Zelda que eu gosto muito como o Zelda do CDI os Zelda do CDI The Link to the Past eu gosto de Zelda. não é a minha franquia número um mas muita gente não gosta eu queria entender esse fenômeno por quê? Algumas pessoas já me disseram que é porque é repetitivo e eu tenho uma desconfiança que talvez isso se dê porque ele é muito muito citado muito falado muito valorizado e as pessoas às vezes enchem o saco disso. Um fenômeno semelhante ocorre com Mario também ocorre com GTA Final Fantasy eles botaram uma pessoa que ama Zelda do lado para levantar a bola do jogo eu vou confessar que por um período a Nintendo World ficou meio chata também de tanto Zelda que tinha era Zelda 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 Talvez as pessoas pensem disso no meu canal de tanto Dragon Quest e Suicodem que eu falo aqui Pô, achava esses desenhos um máximo aqui em particular esse daqui do Zelda do Mario com a máscara em Zelda daqui um máximo uma cor maravilhosa José Luiz Vans será que ele vai ver o vídeo esse dia? Se sim adorei sua arte muito boa Foi aí que cara eu joguei Conker's Bedford Day pela primeira vez nessa revista as memórias eu já zerei ele jogando mesmo no Nintendo 64 mas as memórias que eu tenho desse jogo são daí da revista é muito louco cara dos prints e é um jogo bom tá eu não esperava que ele ia ser tão bom não quando eu joguei mas ele de fato é muito bom o multiplayer dele é muito maneiro cara é o máximo mas é um jogo divertido no geral não encher o saco não sentir quando eu joguei que ficou naquela coisa chata de pegar um monte de item que muito jogo do Nintendo 64 tem tipo um Banjo-Tui dá uma exagerada nisso de pegar item eu gostei cara do Conker me diverti e rejogaria ele rejogaria bem legal aqui eles falam de Pokémon adoro essa segunda geração de Pokémon tem o Gaiarados Vermelho clássico ali o primeiro Shine que muita gente pegou aí falam mostram alguma coisa Pokémon Stadium 2 que eu gosto muito o Cristal tá vindo aquele Suicune correndo ali muito maneiro cara Pokémon Cristal é muito bom muito muito bom mesmo cara bom demais ele cita aqui um tal o game ainda marca estreia do mais novo periférico Game Boy Color o Mobile Adapter uma espécie de modem para portátil que permite acessar a internet receber e-mails e batalhar com seus amigos por meio de um telefone celular ele está disponível apenas no Japão em três modelos diferentes isso nossa eu nunca vi isso cara fiquei interessado vou até procurar uma foto disso aí depois aqui temos um grande momento da minha história porque essa parte aqui cara conta de vários jogos de Mario vários jogos então tem as datas ali a gente essas artes maravilhosas a gente está falando de uma época que não tinha wiki de jogo que eram algumas homepages na internet tipo o Mega Man home page M-M-H-P que falava de Mega Man mas assim era uma coisa muito você tinha que suar para encontrar informação e esse almanac aqui de informação é muito bom cara que me lembram os trabalhos da Warp Zone por exemplo sensacionais então essa coisa está muito no meu coração eu trago muito disso para o meu conteúdo essas retrospectivas foram como eu comecei em videogame na internet mas a gente vai falar disso mais a fundo a pouco daqui a pouquinho mas isso aqui me marcou muito cara ali até fala do Super Mario 128 né aquilo dali é o Luigi's Mansion esse era em relação àquela meio que aquela tech demo de Mario acabou que o Mario do Gamecube foi o Sunshine que eu gostei dele mas ele é bem diferente e aqui a gente tem até até a época aparições especiais e jogos onde ele aparece escondido então eu vi ali Sim City do Super Nintendo vários jogos que eu queria jogar para ver o Mario porque eu gosto muito de Mario e foi justamente com essa revista que eu fiquei muito fã das roupas do Mario do design de Mario tipo Mario tenista como tem o Mario astronauta eu tenho aqui uma coleção de artes das roupas diferentes do Mario eu acho isso maravilhoso e assim é porque já tem na internet então não faz sentido eu fazer e tem bem feito tem em todo lugar na internet mas eu sempre tive vontade de fazer vídeos assim igual os posts de blog que eu fazia lá em 2009 2008 de retrospectiva de franquias que eu gostava mas como já tem eu acabo não fazendo porque dá um trabalho danado mas como que eu sacio essa vontade para mim eu fico naquela de vou zerar todos os jogos então sim um dia eu quero zerar todos os jogos de Mario porque além de eu gostar do design dos Marios eu gosto dos itens ali tá Mario Party 3 por exemplo tem vários itens de Mario específicos em Mario Party eu acho o design dos itens maravilhoso é papo de louco coisa de maluco eu me amarro muito então essa matéria vale a pena ler cara é muito bem feita assim falando de cada jogo são comentários profundos essa era uma coisa que eu gostava muito na Nintendo World eram comentários verdadeiros assim não enchiam linguiça tinha revista que fazia um textão assim cara falando óbvio e a Nintendo World sempre tinha algo para acrescentar o meu sonho era que a Nintendo World falasse de jogos de fora da Nintendo e as vezes ela falava porque tipo a Sega produzindo para para a Nintendo lançando o jogo para a Game Boy e tal mas isso meio que veio depois pela EGM porque a EGM tinha muita coisa em comum com a a Nintendo World mas as vezes a EGM não me conquistava porque ela cara ela era diferente ela as vezes ela não tinha um foco muito certo eu me perdia um pouco a EGM as vezes aparecia muito americana então falava até porque ela é dos Estados Unidos originalmente mas aí aqui no Brasil as vezes ela abordava coisas que não me importavam tanto tipo futebol americano que inclusive tem uma na EGM tem um ranking lá de jogos influentes da história até a época acho que 2002 tinha um monte de jogo que faz sentido só para os Estados Unidos não faz no Brasil então a Nintendo World era mais brasileira mais autoral mesmo que fosse uma revista da Nintendo e que por vezes defendesse muito a Nintendo obviamente Paper Mario primeira vez que eu joguei Paper Mario foi também por essa revista eu joguei aqui eu não tinha o jogo eu lia tudo devorava aqui é maravilhoso cara muito bom Mario Tennis excelente trilha sonora parece de RPG acho a nota legítima eu gosto muito do Mario Tennis do Game Boy Color mais do que o de Nintendo 64 é bom esse anúncio finalmente eu pude jogar esse jogo queria muito jogar ele por muito tempo tem várias versões dele mostra o Game Boy Color do Nintendo 64 que saiu para tudo que é console Donald Duck Going Quakers ou Donald Duck Going Quackers como que fala acho que é Quackers que fala saiu para Playstation saiu para acho que talvez Dreamcast se der mole saiu para Playstation 2 se der mole saiu para Game Boy saiu para tudo tudo e aonde eu joguei Mega Man 64 aqui também pela primeira vez mas só fui jogar muito tempo depois mesmo Mega Man Legends até zerei o 2 primeiro do Playstation 1 gosto muito dessa saga Mega Man Legends é muito legal lembra Zelda pra caramba lembra muito Zelda o 2 eu acho até melhor que o primeiro pena que a franquia ficou em aberto e muita gente não jogou muita gente tem preconceito joga que é muito legal é um universo muito maneiro a história do universo Mega Man Legends é muito boa vale muito a pena olha os jogos olha os preços isso daqui é sempre marcante esse Pokémon Puzzle Challenge muito bom 3 vezes de 33 reais o salário aí devia ser em 2001 quanto que era o salário 180 reais algo assim tinham famílias que recebiam mais salários esse salário era meio que ali um salário um número base mas o Brasil é muito amplo então há lugares do Brasil que cara tinha gente que não não trazia isso pra casa tinha gente que ganhava isso se olhe lá o custo de vida variava muito e a real é que esses jogos eram muito caros mesmo a nossa sorte é que tinha locadora locadora mesmo quando a gente ganhava um jogo era um fenômeno hoje a gente compra um jogo na Steam e nem joga nessa época era outra história mesmo então isso mudou bastante qual o seu Game Boy Color favorito? a cor eu sempre achei esse Teal muito legal também o Kiwi era o máximo essa era a época das cores diferentes daquele transparente Nintendo 64 tinha isso também mas Direct Shopping era tudo mais caro será que ainda existe essa Direct Shopping? acho que acabou as fita de Nintendo cara 64 10x57 caro muito caro agradeça quem te deu um videogame um dia porque foi foi custoso pô tava falando Banjo Tui agora eu nem lembrava que o Banjo Tui tinha tinha detonado nessa revista acho quantidade de coisa pra pegar olha lá quando eu falo um monte de coisa olha um mapa cara esse jogo você mora nesse jogo pra jogar eu já zerei o Kazui mas o Tui eu não zerei não eu quero zerar um dia talvez na versão do Xbox que é do 64 é imperdoável é muito malvada é difícil pra caramba outro detonado Scooby Doo esse jogo eu já não tive tanta vontade de jogar cara Scooby Doo eu só gostava mesmo do desenho já jogou esse Scooby Doo? é bom? vale a pena jogar hoje? nunca joguei Battle o Battle for Naboo esse Star Wars tem vários Star Wars eu lembro óbvio do Star Wars Racer acho que teve até uma caixa de Nintendo 64 que tinha o Star Wars Racer na capa bom na anterior tinha caixa talvez a primeira caixa do 64 tinha o Stormtrooper né entre outros personagens lá no lançamento mas tem esses Star Wars aí cara que eu não conheço muito não e que eu tenho vontade de pegar pra jogar sabe esse já era bem o fim de vida do Nintendo 64 então esse Battle for Naboo deve ter sido um dos últimos jogos mesmo pô esse Batman do futuro eu tenho vontade de ver o desenho e jogar os jogos por causa dessa revista também tá vendo como essa revista é importante pra mim? eu foliei muito essa revista cara pelo menos uma vez por mês eu folheava eu lia ela inteira eu amo essa revista cara e eu não lembrava do Banjo Tui mas nossa emprestava pros amigos aí revia com os amigos e nunca joguei esse tem a disponibilidade de jogar hoje eu não joguei qual jogo aí que você tem você sempre teve vontade de jogar e não jogou até hoje você só tá empurrando com a barriga 20 anos qual é esse jogo que você deixou aí pra depois? Tony Jerry esse de luta eu joguei é maneirinho é estafa fúrdo é legal Pokémon Club eu comprava eu comprava Pokémon Club também cara eu sempre gostei de Pokémon tá meu Game Boy color favorito esse de ouro aí eu quero esse tem que existir impressoras 3D cadê vocês? pronto chegamos no momento mais importante de tudo de toda a revista esse Super Classics era uma um quadro da revista que falava de franquias de sagas eles narravam jogo a jogo aqui eles só falam dos jogos que saíram pra consoles Nintendo tanto que a arte essa arte aí do herói do Dragon Quest 1 é a do Game Boy color e aqui está uma retrospectiva dos Dragon Quest a minha franquia favorita de todas e que eu meio que conheci a valer mesmo nessa revista como eu queria jogar isso cara meu Deus do céu cara aquela torre ali é bem o começo do Dragon Quest 3 aquele print é doido que a nota é muito pequena né eles deram 8,5 em relação ao primeiro jogo o primeiro jogo de fato é fantástico pra época 86 assim uma coisa absurda ali está ano de lançamento 89 porque é quando ele saiu no ocidente o ocidente teve Dragon Quest 1 ao 4 no Nintendinho no Super Nintendo 5 e 6 não vieram o 7 ia pro Nintendo 64 nunca foi saiu em 2001 no Playstation 1 foi rechaçado no ocidente amado no Japão um dos jogos que mais vendeu no Playstation 1 no mundo só por causa do Japão e aí o amor só voltou pro Dragon Quest no ocidente no Dragon Quest 8 no Playstation 2 mas a Nintendo fez o que pôde pra tentar manter o amor aqui fez um relativo sucesso o Monsters no Game Boy os ports ou melhor remasters ou versões né mas então assim eu concordo o 10 foi incrível assim o 10 pro primeiro Dragon Quest veio como Warrior inicialmente 9,5 pro 2 que é um jogo de mundo aberto depois que você pega toda a party e o 3 eu daria uma nota maior que essa porque é um dos meus Dragon Quest favoritos é incrível essa arte do Akira cara essa arte do Akira Toriyama sensacional Dragon Quest 4 recebeu uma nota bem menor puxa vida aí 1 e o 2 ali do Color ganhou 10 e o Monsters é o Monsters ali 9 é o Monsters é maneiro bem maneiro mesmo cara tem tem vários Monsters né tem alguns até confusão de Monsters é um máximo mas por que que foi importante pra mim essa coisa cara porque o meu blog o Cogumelando eu falava de outras coisas eu falava de pensamentos da vida e tudo eu sou ativo em fóruns de internet desde a época dessa revista talvez um pouco antes mas eu ia em Lan House e quando eu tive internet em casa eu comecei a acessar esses lugares e eu tinha uma mania até hoje de salvar arte eu sempre gostei de arte dos personagens então eu salvei tudo de Mega Man sabe aqueles desenhos maravilhosos mas foi marcante pra mim porque a primeira coisa de videogame que eu me lembro de ter colocado no blog foi a retrospectiva Dragon Quest então eu falei de todos os Dragon Quests exatamente como essa revista não que eu copiei o texto mas eu falei dos Dragon Quest porque o primeiro Dragon Quest que eu zerei foi o 7 do Playstation longuíssimo então eu peguei toda a história o enredo e dei uma uma nota de todos os Dragon Quest então foram várias partes e foi aí que meu blog estourou como videogame assim foi uma coisa doida eu fiquei sabendo recentemente que produtores de conteúdo dos anos 10 acessavam o meu site porque eu só vim fazer amizade hoje porque eu eu trazia conteúdo original lá também cara opinativo experimentativo não tinha nada de Dragon Quest na internet o único cara no Brasil que falava de Dragon Quest além de mim era um cara chamado Evil Gambit eu não sei se ele ainda eu acho que ele ainda produz conteúdo na internet mas ele falava de Dragon Quest eu só sabia dele e eu o resto eram as pessoas que eu apresentei a franquia enfim é isso cara eu me baseei nisso nesse nesse artigo pra mudar minha vida ali eu comecei a falar de videogame ali o cogumelando virou de videogame as pessoas não sabiam como eu era eu era só um cogumelo do Mário por isso que o nome é cogumelando não é por causa das coisas que você tava pensando não é por causa disso eu não levei muito tempo pra botar minha cara na internet anos só em 2013 2012 13 que eu coloquei cara meu roxo na internet toda minha história antes disso era o cogumelo do Mário copyright direitos autorais aí foi mal não entendo deu certo de um jeito que eu não imaginava que poderia dar e hoje se você pergunta qual o conteúdo que você mais quer fazer é uma retrospectiva Dragon Quest em vídeo como? quando? não sei não sei mas um dia eu vou fazer e eu espero que o dia que eu fizer isso seja tão transformador como o dia em que eu decidi colocar isso no blog cara que mudou a minha vida ali no blog o blog passou a crescer cara eu tive um período do blog que tinha não sei quão preciso eram esses números mas eram 100 mil acessos o blog ele entrou meio que em desuso quando eu fiz a fanpage do facebook depois eu não conseguia manter porque eu tava focando nas lives e aí eu tenho tudo armazenado tudo guardado talvez um dia eu faça um vídeo revisitando essas coisas o blog não está mais no ar porque teve um período que eu tava muito ruim de dinheiro eu cortei tudo que era entre aspas supérfluo e era supérfluo mesmo porque o cara era dos blogs passou e não tinha não tinha mais acesso mas o que que eu tinha de série no blog cara eu tinha perfis de personagens da SNK que é uma coisa que a Nintendo World fazia também ela trazia coisas maneiríssimas assim como aqui você está vendo que é o Galeria aqui tem o Bowser é tipo aquilo que foi do Mario dos jogos do Mario mas eles focavam em um personagem e eles falavam os jogos em que o personagem apareceu contava a história dele e tinha uma arte o perfil mesmo a profissão peso altura eu fiz isso com vários personagens daqueles mais obscuros de The King of Fighter de Fatal Fury e aí eu fazia esse Galeria mais uma coisa que a Nintendo World trouxe para a minha vida e fez um baita sucesso eu gostaria de fazer vídeo desses conteúdos também e aqui está esse Goku da revista Herói Herói 2000 que foi aonde cara tem uma revista da Herói 2000 que contou o fim de Dragon Ball que eu não sabia porque ficava reprisando quando passava no SBT lá no sábado animado depois que chegava na Muscle Tower aquela torre na neve da Red Ribbon depois dali eu só soube lendo a Herói 2000 e é por isso que eu sou tão apaixonado por Dragon Ball até hoje digo também que essa revista é a Nintendo World em geral trouxe a minha paixão por arte de videogame como essa arte aqui que eu creio que seja do Ken Sugimori do herói do protagonista masculino do Pokémon Cristal ou esse Pikachu cara meu design de Pokémon favorito do Ken Sugimori me trouxe paixão absoluta pelas artes de Zelda da fase do Nintendo 64 como essa aqui do Link carregando o pedregulho acho essas artes muito boas eu não sei quem fez vale até pesquisar isso e é isso obrigado nesse aniversário do Cogumelano por me trazer até aqui porque foram vocês que fizeram isso serei eternamente grato a todos vocês que possamos celebrar mais e mais aniversários do canal sempre juntos aqui unidos eu sei que as vezes a pessoa assiste um tempo depois volta mas de alguma forma a gente está sempre junto obrigado obrigado por um dia terem me dado várias chances estamos juntos e até a próxima leiam essa Nintendo World que vale a pena muito obrigado a quem escaneou ela para a internet Retro Avengers trabalho incrível junto com o Dataset